Ô Miguelzinho, coloca a foto do Marcos aí por favor, coloca a foto do Marcos Deixa eu mostrar o Marquinho aqui, esse que vocês estão vendo é o Marcos Vinícius Ele é educador físico e atleta E no domingo o Marcos participou da Mega Maratona do Rio de Janeiro E passou mal durante a prova Ele teve uma arritmia cardíaca e está internado na UTI de um hospital no Rio de Janeiro A família do Marcos e eles estão precisando de ajuda Para ficar lá na cidade durante o tempo de tratamento dele Então vários amigos do Marquinho, como ele é conhecido aqui em Arasatuba Organizaram um treinão solidário Eles vão fazer uma corrida no sábado, agora dia 13 de abril Para arrecadar dinheiro O treinão começa às 7 horas da manhã no estádio principal de Arasatuba Além do treino, os amigos também fizeram uma rifa no valor de 20 reais Dá para ajudar dos dois jeitos Ou doando qualquer quantia em dinheiro no dia do treino Ou comprando a rifa Fica dado o recado para você, atleta aqui da região, que de repente quer ajudar o Marquinho Eu convido você a fazer parte dessa corrente do bem São coisas assim que o nosso programa sempre incentiva E para que as pessoas possam conseguir os seus objetivos Mais informações é só ligar para os telefones que você está vendo aí Está tudo na tela direitinho o telefone Se você quiser ajudar o Marquinho, de repente você nem sabia que ele está passando por essa Que coisa, né? Um cara, atleta, gente De repente estava correndo lá, se sentiu mal Teve três paradas Foi... Ah, meu Deus do céu Mas vai dar tudo certo Vamos torcendo aqui pelo seu restabelecimento o mais rápido possível Viu, Marquinho? Vamos torcer por isso Tenho certeza que você vai sair dessa